E aí galera do canal, estamos de volta com mais um videozão da série Super Mods E antes de mais nada, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal e já deixarem o likezão aí pra tá ajudando a gente Siga o Instagram que vai tá aparecendo aí de baixo E ó, pra quem não tá acompanhando, volta os vídeos e assistam tudo pra vocês não ficarem perdidos Ó, domei esse Dudu Rex no último vídeo e esse o Taraptor, beleza? E a gente saiu na nossa antiga base E como eu vi alguns comentários de vocês aí, eu tenho que voltar lá na outra base pra me poder não deixar rastro nenhum E ó, todos os comentários que estiverem nesse vídeo vai tá aparecendo no outro Como, no próximo vídeo no caso, os comentários do outro vídeo estão aparecendo nesse E eu tô pegando algumas ideias de vocês Algumas dicas que vocês me dão, eu tô lendo tudo e tô tentando refazer E muitos de vocês, eu tava lendo, estão pedindo pra me domar um grifo Então, é isso que a gente vai tentar fazer nesse vídeo Mas antes de mais nada, ó Eu preciso ir lá na nossa antiga base Para poder destruir ela antes de mais nada Deixa eu até Marcar essa base daqui Cadê? Calma Essa base aqui eu já tenho que deixar salva Pra mim não perder Deixa eu ver Aqui ela tá no Deixa eu ver 75 Latitude 75 Isso 75 23 Vamos ver Base Caverna É um pouco mais pro lado 75 25 Creio Deixa eu ver 75 30 Não, 30 não é 75 27 Deixa eu ver É, pode Não, foi muito 24 Vou botar 24 Para ver 75 Ótimo Não ficou perfeito Exatamente em cima Mas Dá pra gente ter Uma grande noção Então, ó É 75 24 Ai Ai Base Nova Vamos colocar assim Base nova Agora eu vou Adicionar Adicionar Ah, ele não vai porque eu já tenho Eu tenho que remover essa Pronto Perfeito E agora A gente só vai lá na base antiga Pra poder tirar ela de lá Ela tá naquela direção ali E é isso Então, se você estiver gostando dessa série Já comenta aí o que vocês acham Já vão me dando dicas Eu aprendi muita coisa com vocês Muita coisa mesmo Eu tô lendo todos os comentários Vocês Vocês não tem noção Do tempo que eu tô tirando Pra poder Ler todos os comentários Já vi muita coisa legal Que vocês falam Ah, lembrando Dos nomes dos dinos Já temos o nome Da Piteiro E da Uta Rápido Da Piteiro É Ficou Laranjinha E da Uta Rápido Ficou Caveirona Eu vou procurar os comentários Pra me colocar E vai tá aparecendo aí As pessoas que escolheram E os nomes Nossa base antiga já tá aqui Agora que já dá pra dar uma Dá pra ter uma noção Realmente Ela estava muito exposta Não iria ser nada Legal Se continuasse aqui Já vou acabar com tudo Já Cadê Demoli Toma Que deitar na cama Não quero deitar na cama Não Toma Demoli é logo tudo Vou acabar logo Com as fundações Porque aí O barraco inteiro Por si só aí Já cai logo Todo O que que tem dentro dessa bolsa Não tem nada Eu abri e fui embora Então pronto Não vamos deixar raço nenhum Por aqui De que a gente esteve por um tempo Aqui O nosso barracão Já está Completamente destruído As bolsas não tem problema Mas O barracão em si Já foi pro saco Agora vamos voltar pra nossa antiga Antiga não Nova base Vamos voltar pra nossa nova base Pra gente pegar mais recursos E terminar de construir A nossa base De pedra E aí sim A gente vai partir pra cima do grifo Olha No último vídeo Eu estava tentando domar Estes brachiosauros E eu não sabia E eu não sabia Que aqui no Spyglass Eu vi nos comentários De vocês Aqui no Spyglass Todos aqueles Olha lá O Steamberry Armaberry Azulberry Tintoberry Bolo vegetal São todos São todos os alimentos É muito importante Então vamos lá Pra gente terminar Pra gente terminar A nossa nova base Ó Eu vou pegar Colocar todos os As criaturas Aqui no Na Soul Pra não ficar Ocupando espaço Por aqui Cadê 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 minha Soul Ah tá Eu achei que já tinha perdido Nossa Tá Vou colocar Aqui Vem a Dodô Ótimo Vem a Dilo Não vai ficar ninguém Fora daqui Não pode ficar ninguém Fora daqui E agora Por último E Ou tá rápido A nossa Ou tá rápido Pronto O Ptero também Já guardei Já Não tinha necessidade De eu guardar ele Por agora Por quê Eu iria precisá-lo Pra poder ir Pegar os recursos Mas Vamos Deixar tudo No padrão Agora Vamos lá Cadê Plataforma de pedra Pra gente Terminar A nossa Tá Ó Preciso de mais pedras A gente tem que terminar Esta mini base O mais rápido possível Cadê aqui Ótimo Eu já vou Ir pegar mais pedras Muito mais pedras Vamos colocar aqui Ótimo Nossa Vai faltar muito Falta bastante Ainda falta bastante Plataforma Pra gente fechar Aquele Essa nossa Nova casa E outra Vamos domar Uma criatura De nível Muito alto Esse vídeo Ainda A gente vai Tentar domar Além do grifo Uma criatura De cem mil Sim Cem mil Eu não quero Nem saber Eu vou pra cima Com tudo Pra tentar pegar Esta criatura De cem mil E antes disso Como eu já sei Domar o Brachiosaurus Eu preciso de Bastante frutos Pra fazer os narcóticos As flechas Sedativas Então Também a gente já vai domar Aquele Brachiosaurus Falaram também pra mim Domar um Teresino Mas É bastante difícil Até o momento Eu vi poucos Teresinos Por aqui Então Eu não sei se vai ser Tão viável Mas Se eu conseguir Visualizar algum Aí sim Eu já vou Tentar domar Agora A gente vai ter que Fazer logo Esse telhado Opa A última fileira A última A última A última Ótimo Ótimo Perfeito Olha só Como já é Muito grande Esse daqui Muito maior Do que O outro Que a gente fez E aqui em cima Já vou colocar Alguma coisa Já posso usar Algo pra poder Me defender Aqui em cima É Deixa eu ver Deixa eu ver Eu tinha alguns Cercados Deixa eu ver Ah não Só foi uma Eu fiz alguns pilares Também Mas eu não vou Eu não Não vou usar isso Por agora Talvez eu coloque Só pra me Aliviar esse peso Do inventário Coloque por aqui Só pra colocar mesmo Não vai ter Tanta utilidade Assim Mas Eu vou colocar Pronto Ficou por aqui Ó Não ficou tão feio Também né Vai Ixi Ficou muito ridículo Nossa Pra que que eu Colocar isso Tira rápido 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 Preciso tirar rápido Vai Vai Recolhe Vai Recolhe Antes que o tempo Acabe Seis Cinco Quatro Três Dois Um Ai Daqui Vai ter que Demolir Mas enfim Não vou me distrair E vamos Fazer As seguintes Coisas Que a gente não fez Da outra vez Que não tínhamos espaço É A nossa Forja E a gente vai ter que fazer Dessa vez Ó A gente precisa de couro E mais pedras Então Vamos atrás Desse couro E de mais pedras Cadê meu piteiro Vamos piteirinho Ó Ó Pedra tem aqui Só que Como tem pouco Eu já vou adiantar Logo os passos Ó Vou pegar por aqui Mesmo Essas daqui Ó Vamos Ai Ótimo Eu vou pegar Eu vou pegar Essas pedras Daqui O couro Com certeza Ali na frente Deve ter Mais criaturas Eu vou pegar Eu vou pegar mais pedras Porque eu sei Que eu vou precisar Pra fazer Alguma coisa Então eu já vou De De reserva Eu acho que Essa daqui Agora tá bom Ótimo Vamos piteira Vamos cá pra frente Vamos ver se a gente Consegue achar Alguma criaturinha Opa Um dodôzinho Um dodôzinho Dois dodôzinhos Nossa 13 mil de vida Esse dodô Não vou nem pegar Vou nem atacá-lo Ó Eu já mostrei Já passamos por esse dodô Só que Não tem necessidade De pegar Pegarmos ele por agora Não tem necessidade Porque A gente já tá com outro Vem dodô Vem dodô Nossa Ele vai me atacar Esse aqui ataca E eu vou sair de perto Pra aquele outro dodô Ali não Opa Carbonemes Sai 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 Deixa em paz Sai por favor Ah Ela pegou Véi Não Ela pegou Eu tinha certeza Que Aquele Aquela Carbonemes Iria me dar Bastante Bastante Couro Ó Deixa eu ver Alguma criatura Que eu consigo Que eu possa pegar Rapidamente O problema é que Aqui tem várias criaturas Selvagens Que atacam Então Possa ser que seja Um grande problema Pra mim Eu tenho que ficar Bastante esperto Com isso tudo Ó Capro Sucos Tem que ficar Bastante esperto Eu não vou ficar Por aqui não Ó Esses Ó Eu acho que eu vou pegar Esses Deixa eu melhorar logo Meu pequeno aqui Eu vou melhorar Dano de combate Peso Ótimo Nossa O croc Tá aqui Eu nem percebi Isso Sai 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 daqui Sai daqui Eu tava ficando ali Tranquilamente Esqueci do croc E eu tava bem Indo pra área dele Nossa Mas o pinteiro Ficou muito mais rápido Agora Ó Vou pegar aquele Castorzinho ali Ó Será que eu vou dar Conta? Será que eu vou dar Conta desse Desse castor? Vamos pinteiro Vamos pinteiro O pinteiro vai Entrar em ação É Mas vai entrar em ação Mas não vai ser nada Não vai dar nada Bom não Porque Porque ele já tá A stamina dele já tá Baixa Deixa eu ver aqui Ó Se eu consigo Atirar neles De cima do pinteiro Eu tenho quatro flechas Ah Muita gente falou também Pra me usar as armas Que o Elite me deu Só que Eu vou ter que deixar Estas armas Pra quando realmente For extremamente necessário Não agora Assim Sem necessidade Então Eu vou ter que preservar Muito Ó Eu vou atacar daqui mesmo Vou ficar por aqui Ó Vamos pinteiro Sai por lá Vamos pinteiro Aquele Aquele castor ali Ó Deixa eu ver Aquele tá melhor Toma flechada Na cabeça Um tá pegando Toma Toma Opa Corre 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 Vamos pinteiro Vamos pinteiro Vamos pinteiro Toma Fião Toma Toma Fião Ah Eu vou deixar ele em paz Coitado Eu vou deixar ele em paz Coitadinho Mano Eu vou deixar ele em paz Ah Edilo Vem Vai ser você Edilo Bora Só não posso Deixar Você me acertar Porque eu sei que você Tá turpo Então Eu também tenho Um dilofossauro Então Eu tenho que tomar cuidado Bom Você já vai embora Fio Agora Aí Pegou Não 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 Nossa Me deu cegueira No último hit Vem 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 com esse Corinho todo Vem Ah Só deu nove De couro Vem 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 Vai ser você mesmo Então agora Ai Ai Não Sai Que isso Vem Qual foi Castor Qual foi Seu castorzinho Agora eu vou Deitar na porrada Aqui Fião Ai Não Não Meu piteiro Não tem nada A ver com isso Não Meu piteiro Não tem nada A ver com isso Não Deixa ele em paz Deixa o meu piteiro Em paz O meu piteiro Não tem nada A ver com isso Tá vendo Que é melhor Eu guardar O piteiro Deixar o piteiro Guardado Vem Oxi Vocês Saiu Meu piteiro Não tem nada A ver com isso Não rapaz Vamos Vamos A briga Que vai ser Entre eu E vocês Agora Bora Não quero nem saber Eu vou Vou meter as caras Agora Seus castorzinhos A sorte De vocês É que eu não posso Usar Aquele dodô Se não Eu queria ver O que vocês Iriam fazer Ah Estão recuperando Vida Tá bom Pode deixar Deixa eu pegar logo Esse daqui Pronto Já me deu 33 Couros Quase que não sai Já vai ser o suficiente E agora eu já vou pegar Vocês aqui Tem 160 mil Não quero problemas Com você Não Vou dar o fora Bora piteiro Já pegamos O couro o suficiente Deixa esses castor Aí agora Jogaram o sujo Com a gente Vieram tudo Pra cima De você Deixa eu ver A minha forja Se eu já consigo Fazer Sim Já consigo Fazer Então Pra não acontecer Nada O pior Vamos voltar Logo Pra base A gente coloca A forja Vê o que a gente Precisa Pra fazer Mais recursos E aí a gente Vai pra caçar Aqui a nossa Base Está aqui Ótimo Já Ó Eu esqueci A porta aberta Não posso fazer Isso Sobe Ótimo Vamos Fazer A nossa Grande forja A primeira De muitos Que a gente Vai Vai Precisar Fazer Vou colocar Aqui Mesmo Ótimo Perfeito E agora Assim Ó Vamos acessar O inventário Pra ver O que já A gente já pode Tá fazendo Pronto Nossa forja Já está acesa E agora A gente vai Pegar Muito Bastante Metal Pra gente Fazer o metal Fundido E fazer a nossa Mesa Do ferreiro E aí sim A gente já consegue Fazer bastante Coisas Deixa eu aproveitar E desligar logo Aqui pra não Gastar os meus Recursos Outra coisa Eu vou fazer Um armário Deixa eu ver Se eu consigo Também Pra já Aguardar Bastante Coisa Não consigo Ah Na verdade Eu consigo É só Eu vim cá E pegar As madeiras Que eu coloquei Aqui E depois Eu consigo Eu pego Mais Então Não Aí ó Eu consigo Fazer logo Dois Deixa eu ver A cama Preciso de mais couro Cara couro me persegue Não é possível Esse negócio De couro Me persegue Eu sempre Preciso De couro Mas isso vai acabar Pode ter certeza Pronto Agora Vamos botar Esse armário Aqui Nossa Eu botei Muito afastado Aqui Deixa eu recolher Enquanto é tempo Agora sim Um armário Já está pronto E o outro Vou colocar Aqui Ótimo Agora sim Vamos colocar Algumas coisas Aqui dentro Pra não ficar Pra não ficar Com bastante peso Pronto Já deixei algumas coisas Ali Ó Vamos fazer o seguinte É Eu vou pegar A piteira E eu vou Com a Rex Com a Rex Não Com a Ultra Raptor Porque Como eu preciso Pegar mais couro Eu preciso de Vários recursos Eu vou precisar dela E ó Eu vou usar A Baby Potion A Baby Potion Eu vou usar A Experience Potion Nela Nossa Olha só 89 Vamos melhorar O dano Vamos deixar ela Com Vamos ver Mil de dano Já é muita coisa Mano Ó Mil de dano Aumentar um pouco Bastante do peso Dela Deixa eu Vinte e cinco Aumentar a vida Também Dez de vida Tá ótimo E o resto Tudo de estamina Ótimo Perfeito Nossa Uta rápido Está Muito forte Deixa eu ver Ó Deveria ter upado Mais Da velocidade Dela Mas não tem problema Não tem problema Nenhum E agora Vamos lá Vamos ver se ela Realmente está forte Deixa eu ver Vem aqui Vem aqui Passarinho Nossa Tá muito Forte E era isso Que eu queria Por mais que ela esteja devagar Não tem problema Pra mim Não tem problema Eu só quero pegar Bastante recursos Com ela Como Couro Como Bastante Carne Muita carne Pra gente colocar Nas Nas nossas criaturas Pra gente domar E pegar os itens Também né Das outras criaturas Como por exemplo Ó Eu consigo Enfritar este Prime Alpha Dodo Tranquilamente agora Eu não sei Quanto que ele vai dar De dano Ó Esse aqui já é outros 500 Mas o daqui Ó Eu não sei Eu fiquei com medo Agora Ó Vamos ver Esse Dodôzinho Daqui Ó Vem cá Dodô Vamos ver Quanto que ela vai Aguentar de vida Ó Tá aguentando Muito de vida Ainda Vamos ver Eu vou enfrentar Não quero nem saber Vamos ver Esse daqui Não Vou pegar o Esse de cá Vem cá Vem Vem Bora Nossa Ela tá aguentando Muito Tá aguentando ainda Ó Ó lá Tá aguentando Vamos 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 Boa Ó A gente já conseguiu Algumas coisas Como Deixa eu ver Cadê 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 Não 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 Eu abri errado Aqui Ó A gente já pegou Evolution Extract E O tributo De evolução Mano Deixe nos comentários Pra que que eu vou usar Isso daqui Ó Lancet Ride Deixe nos comentários E Alpha Blood Eu acho que se é Alpha Blood Eu consigo fazer Não Não Eu acho que eu consigo fazer Algum tipo de flecha Eu acho o narcótico Não sei Deixa eu ver Eu acho que é algum narcótico Véi Não É Apex Blood Ó Mas deixa aí nos comentários O que que eu posso Tá fazendo Com estes recursos Desse Prime Alpha Dodô Vamos arregaçar Esse daqui também Ó Elite Zumbi Dodô Vamos Ó Já foi Esse aqui só deu couro Ai Vamos pra cima agora Ó Esse daqui de 13 mil Eu acho que eu vou pegar ele Não Eu vou deixar pra próxima Eu vou deixar pra próxima viagem Mano Agora a gente precisa Pegar bastante Metal Nossa Só que o Dodô Já tá Solando com tudo Deixa eu ver Com quanto de couro Que eu tô Porque eu vou precisar De muito couro Véi Só com 13 Mas eu acho que tem mais aqui No inventário Da Rex É Tem que ter mais 38 Independente ainda tá muito pouco Eu preciso de muito mais ainda Calma aí Dodô Eu não tenho nada a ver Com isso não Viu Não tenho nada a ver Com isso não Deixa eu aproveitar O couro dessa Obrigado Agora eu vou passar longe Dodô Dodô Eu não tenho nada a ver Com você não Dodô Isso Eu quero distância De você Ai Olha Vamos Vamos ver Se eu vier pra cá Vai ser esparro Então O que que eu vou fazer Eu vou precisar Da nossa Piteiro agora Pra me poder Sobrevoar Deixa eu ver o que foi Que ela jogou fora Nossa Eu não posso ficar Sem isso aqui não Fih Oxi Venha pra cá Mas eu não posso Ficar mesmo Sem isso daqui Vamos 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 piteira Bora A gente precisa De metal Vamos procurar O metal Pra gente fazer As nossas Coisas Aqui Achei Mano Eu fiquei É metal Isso aqui Não né Não Isso aqui Não é metal Não Cristal Nenhum Nem outro Nem danado Isso aqui Mano Eu fiquei Impressionado Por causa Daquela Experience Potion A gente Só tinha Ela Deixa eu Até ver Se eu Consigo Fazer Mais Porque Daí sim A gente Pode usar Nas outras Criaturas Deixa eu Ver Experience Não Eu acho Que nem Dá pra 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 A gente Fabricar Ela Ela foi Uma das Que o Elite Ó Não Não É Qual É Suicide Pocho Não Elemental Não Cadê Foi Uma das Que O Elite Deixou Comigo Cara Eu acho Que Ela Não Dá Pra Fabricar Não Porque Se Desse Você Ia Ser Muito Bom Não Acho Que Não Vai Não É Eu Acho Que Ela Não Dá Pra Fazer Não Dá Não Mas A Gente Gastou A Última Que A Única Que A Única Que Evoluiu A Nossa Rapto Não Me Arrependo Foi Uma Coisa Muito Boa Porque O Achei O Metal Ainda Bem Porque Agora Ó A Gente Consegue Bater De Frente Com Várias Criaturas Fortes Ou Seja Aquele Dodô A Gente Já Conseguiu Solar Ele E Aí Sim A Gente Vai Criatura De Deixa eu Ver De Dez Mil Até Dez Mil A Gente Já Consegue Bater De Frente Cadê Os Metais Aqui A Criatura Com Até Dez Mil A Gente Já Consegue Bater De Frente Então Isso Já é Ótimo Já é Um avanço Enorme Pra Gente Cadê Eu preciso De Mais Que Que Tá Andando Que Osad É Essa A Gente Vai Precisa Pegar Logo Vai Muito Metal Mano A 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 Eita Nois Viu Ela Já Tem Um Nível A Mais Então Eu Vou Aumentar O Peso Deixa Eu Ver Se Agora Vai Adiantar Alguma Coisa Não Muito Deixa Eu Ver O que Tem Pra Me Jogar Fora Porque Também Já Dá Uma Aliviada Vou Jogar Todas Essas Frutas Não Vou Precisar Sal Vou Jogar Fora Não Prec Ó Vem Jogar Fora Eu Estou Transferindo Pra Ela Ó Isso Aqui Eu Vou Jogar Fora Isso Aqui Todas Essas Frutas Narcoberry Ó Nem Pensar Não Posso Jogar Fora Nossa 500 Coquim Mano Nem Usa Isso Aqui Vé Jogar Tudo Fora Ó Já Deu Já Deu Pra Dar Uma Aliviada E Eu Acho Que Já É O Suficiente Pra Ele Aguentar Chegar Em Casa Sim Já Com Certeza É O Suficiente Então Ó Já Vamos Pra Casa Deixar Esse Metal Fundindo E A Gente Já Vai Meter Marcha Pra Fabricar As Flechas Muitas Flechas A Gente Vai Precisar A Gente Fabricou Algumas Flechas Já Vamos Domar Um Brachiosaurus Desse Aqui Ó E Aí A Gente Já Pega Um Bastante Narcoberry Ué Cadê A Base Nova Aqui Aqui Embaixo E Aí A Gente Já Pega Bastante Narcoberry Pra Aí Sim A Gente E Domar A Criatura De Cem Mil E Um Grifo Vamos Deixar O Metal Tudo Aqui Logo Fundindo Cadê Vamos Largar Tudo Aqui Ó Ah Não Não O peso Não quero Nem Saber Vai Ficar Tudo Aqui Vou Botar Tudo Aqui Os Metais Tudo Aqui Hum O que Que Eu vou Botar De Combustível Palha Será Como eu Tenho Muita Palha Eu Vou Botar Palha Ué Não Tá Indo Não Por Que Isso Aqui É Fibra Nossa Então Vamos Fazer O Seguinte É Aqui Tem madeira Aqui Como essa madeira É muito Pouca Vai Eu vou Deixar Eu vou Deixar Só ela Queimando Vai Não Tem Problema Não Tem que Acender Não Dá pra Ficar Apagado Não E Aí Sim Vamos Deixar O Pau Quebrando Aí Fih E Aí Nós Já Vamos Ter Bastante Ferro Fundido Já Vai Dar Pra A gente Fazer Muita Coisa Muita Coisa Meu Ó Eu Tenho Umas 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 Sedativos Mas Eu Não Posso Usar Por Agora Tá Vamos Lá Deixa eu Fazer Flechas Tá Vou Fazer O Máximo Possível Quantas Que dá Pra Fazer 100 Vou Fazer A 100 Dá Pra Fazer Mais Mais Ou Não Deixa eu Ver 75 Tá Bom Aqui Tá Bom Chega Hum Não Não Essa Aqui Não Eu Preciso Dessa Daqui Agora Eu Preciso Fazer O Pilão Ótimo A gente Vai Pegar O Pilão Vamos Colocar Ele Aqui Do Ladinho Da Nossa Forja Aqui E E A 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 Deixa eu Ver Se Não Deixa eu Ver Essas 20 Aqui Dá Vamos Fazer Esses 20 Sedativos Ó Eu Vou Deixar Fazer Esses Sedativos Enquanto Os Metais Estão Sendo Fundidos Aqui Também Eu Vou Pegar Alguns Recursos Com O Piteiro Como Um Pouco De Madeira E Mais Palha Porque Ai Ótimo Fica Aqui Porque Aí sim A gente Vai Colocar Mais Madeiras Lá Na Forja Porque Aquelas Não Vai Ser O Suficiente Então A 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 Estou Muito Ali Na Para Fazer A Nossa Mini Base Secundária Então Temos Que Repor Se Tiver Metal Por Aqui Também Vai Ser Excelente Mas Não Tem Infelizmente Nem Tudo É Como A Gente Quer E Agora Sim Acho Que Já Está O Suficiente Já Temos Madeira O Suficiente Ótimo Vamos Descer Lá Para A Gente Colocar Mais Na Forja E Fazer Alguns Recursos Se For Necessário Ótimo Entramos Aqui Se Eu Tenho Que Parar Com Isso De Sempre Apagar Este Fogo Então Com 8 Ainda Não Vai Ser O Suficiente Vamos Colocar Bastante Combustível Aqui Tá Ótimo 317 Tá Bom Até Demais Bota Logo 417 Pra Tentar Acompanhar Com Os Quase Mil Metais Que A gente Vai Ter Aqui Carvão A gente Também Já Vai Usar Depois Deixa Eu Ver A Coisa De Ferreira Preciso De 5 Metais Ó Eu Já Consigo Fazer Ótimo Perfeito Excelente 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 E Vamos Colocar Ela Aqui Mesmo Cadê Aqui Isso Aí Fião Agora sim Agora Olha a infinidade De coisas Que a gente Já vai Conseguir Fabricar Já vamos Conseguir Dar uma Melhorada Na próxima Base Que a gente Irá Fazer A gente Já consegue Fazer Umas Celas Para As criaturas Melhores E Aí sim Fião Já conseguiu A gente Já consegue Fazer Um Arbalete E Aí As coisas Já vão Começar A melhorar Olha só Um Arpão Para a gente Dar Uma Espada O que eu Mais queria Era essa Espada Ela consegue Dar mais Dano Para mim No momento Ela vai Ser Interessante E As Picaretas O machado E a picareta De De ferro Que Vai ser Mais Mais Eficiente Então A gente Já conseguiu Fazer A nossa Bancada Já conseguiu Nos fazer A nossa Forja Deixa eu ver Se os narcóticos Já estão Prontos Já E aí Cadê a flecha Agora Arrow Essa daqui Improved Duas Por que duas Nossa Não Calma aí Não é Essa Não Deixa eu ver Flecha Essa daqui Mas eu acabei De descobrir Uma que eu acho Que é muito Mais forte Ó Nossa Ela Dez Dez Narcóticos Mano Caramba Será que vale A pena eu testar Essa daqui Para ver Quanto que vai Dar De Quanto que ela Vai dar De 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 Torpor Rapaz Pior que aqui Não fala O tanto que ela Vai dar Consigo fazer Duas dela Ó Como Como eu não vou Perder Eu vou fabricar Só uma Vou fabricar Só uma Colocar ela No arco e flecha E como a gente Já Como já tem Uns Brachiosauros Por aqui Ó Deixa eu ver Vou pegar Esse daqui Mesmo Apatossauro Vai ser Esse aqui Mesmo Deixa eu ver Esse daqui Tá com 56 mil Deixa eu ver Eu vou Não vou ficar Muito perto Pra não dar Pra não dar B.O. Aqui tá bom Vamos ver daqui Ó Não piteiro Calma Meu Deus Que susto Volta piteiro Volta 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 Tá maluco Volta aqui Rapaz Tá fugindo De mim Assim Num momento Crítico Rapaz Ó Vamos ver Então toma Aqui Vamos ver Quanto que vai dar A gente já acertou E agora vamos esperar Encher lá Pra ver O tanto que vai dar Ah Só dá 3 mil Ah É fraca Só dá 3 mil Mano Como Como a gente já fez E tem 4 Vou gastar logo Todas Logo nela Aqui ó Perdi uma Toma Agora ele vai Pra cima de mim Agora vamos voar Piteiro É fraco Cara Eu achei que seria Mais forte Ó Parou Ficou quietinho Não Ainda não Ainda tá Daí tá raivoso Enquanto ele tá raivoso Já vou aproveitar E fazer as outras Deixa o patossauro Raivoso aí Ó Vamos fazer as outras Perdi 10 Narcóticos Hum Não me importa Não me importei tanto Pra mim Não vejo problema algum Ah Agora deixa eu fazer É Flecha sedativa Essa daqui mano Ó lá ó Não vi tanto problema Assim Cara não é essa Não Não Eu fiz errado De novo Mano Que falta de atenção Não Qual Qual que é É essa daqui Véi Não Rapaz Não acredito Ainda tem um resto De Narcoberry Aqui Consigo fazer Só nove Dela Nossa Gastei muito Recurso Agora Véi Gastei muito Recurso Nossa Eu vou conseguir fazer Uma dela Não Não acredito Mano Eterno Poison Arrow Eu tenho que lembrar Desse nome Eterno Poison Arrow Não posso fazer Eu não posso vacilar Tanto assim Véi Putz Que vacilo Que eu dei Ó Mas deixa eu fazer Logo uma só Dela Caramba Véi Que vacilo Meu Agora Na moral Eu só tenho Uma Deixa eu aproveitar Logo E pegar Essas Frutas Que eu sei Que eu vou Precisar Pra domar Aquele Apatossauro Eu já pego As Narcoberrys Pra poder Fazer as flechas Mano Mas que vacilo Que eu dei Eu não acredito Que eu fiz isso E já atrasou Muito minha vida Nossa Véi Agora sim Eu não posso Errar dessa vez Cadê Vamos lá Dessa vez Eu não posso Errar Arrow Eternal Essa daqui Agora sim 16 flechinhas Ótimo Dessa vez Eu não errei É pouco 17 é muito pouco Mas É o que a gente Consegue fazer Por causa dos Dos Narcoberrys Ó Ele tá aqui ainda Esse Apatossauro Vamos Arregaçar Logo Ele inteiro Ali Ó Ai Toma Ótimo Ótimo Mais uma Caiu É muito fácil Não, não Calma, calma Não é você não Não é você não Ué Por que que tá vindo Pra cima de mim Por que que tá vindo Pra cima de mim Eu não tenho nada a ver Contigo não Meu problema Não foi com você Meu problema Foi com essa daqui Ó Ó Primeiro macho Que eu domei Caramba Depois de muito tempo Ai Agora parou Mano Depois de muito tempo De várias criaturas Domadas A primeira O primeiro macho Que eu consigo domar Ai Ai Essa foi boa Viu Ó Vamo lá Estimberry Amaberry Cadê Ah Essa daqui Ela vai querer que eu sei Ele vai querer que eu sei Esse daqui também Esse daqui As estimberries Ótimo Agora é só deixar aí Ó lá Só deixar aí Ó Nossa Tava com fome Rapaz Do céu Tava com fome Deixa eu aproveitar E ver O que eu preciso Para fazer a cela Do apatossauros Sela de apatossauros Ahm Cadê Então vou botar patossauros Ahm Ué Cadê a flecha Flecha não Cadê a cela Calma aí Deixa ele levantar Primeiro Deixa eu domar Perfeito Perfeito Como de costume Vocês já sabem Eu preciso de nomes Para esse apatossauro Que agora É todo meu Vamo lá Põe uma cela Tá Cadê a cela Cadê a cela Dentro desse apatossauro Eu preciso fabricar Mas não tá aparecendo aqui Pra me fazer Sela Vamo lá Fiome Deixa eu dar uma procuradinha aqui Mas com calma Ó Achei mano Essa daqui ó Sauropo de cedo Eu preciso de 40 metais Como eu já tenho Mano 350 couros 350 couros É muita coisa Então eu vou deixar Por enquanto Ele aqui ó Descanteio Venha Vou deixar descanteio Deixa eu ver o que ela vai ter aqui Não vou deixar aí Não vou precisar disso por agora Mano 350 couros É muita coisa Mano do céu É muita coisa Meu irmão Então o que que eu vou fazer Cadê ó Cadê minha souls O que que eu vou fazer Eu vou pegar Hum Cadê Aqui Eu vou pegar A nossa Rapto Vem apeteiro Eu vou pegar a nossa rapto E vou Acessar inventário E vou sair farmando o couro Fi Ó Já tem 30 30 metais Já é bastante coisa Deixa eu guardar Algumas coisas aqui Que eu sei que eu não vou precisar Por enquanto Porque eu vou precisar De muito couro Deixa eu transferir Algumas coisas pra lá Vai demorar muito Mas Não tem problema Isso aqui eu vou levar O couro eu vou deixar aqui Isso aqui eu vou Jogar pra lá Vou jogar pra lá Essa flash Eu vou precisar Eu vou fazer uma limpa aqui E quando isso aqui tiver Tudo limpinho Eu Já volto com vocês Porque Eu tenho certeza que Na verdade não Eu não vou cortar não Porque eu tenho certeza que Se eu for desse jeito que eu tô Quando chega lá Ela não vai aguentar A A Raptor não vai aguentar De tanto peso Então Eu tenho que dar uma aliviada Bastante Porque eu upei tudo nela Mas Ótimo Aqui tá bom Tem algumas coisas ainda Mas Não tem tanta necessidade Assim E agora eu vou pegar ela Vamos E aí a gente vai pegar Bastante couro Cara mas Hum Outra coisa que eu tô pensando Calma aí Vamos usar Vamos usar a nossa Capacidade Mentálica Como eu tenho Um Flash acidativas O que que eu posso fazer Será que se Apatossauros Essa fêmea Vai me dar bastante Bastante couro Hum Você já sabe O que que eu vou fazer Não é Não 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 vai ser tão eficaz Assim Porque Ela Ele tem 130 mil de vida Então Por mais que eu Deite ele Se eu for usar A Alta Raptor Pra poder pegar o couro Dela Vai demorar muito Então Não Então Não Não vai ser Tão eficaz Assim O eficaz Mesmo Vai ser eu pegar Ela aqui A nossa Alta Rápido Nossa quase Que a gente cai E sair E sair Ceifando com todo Mundo Ó Por exemplo Esses strikes Aqui ó Esses Strike não Esses Tracossauros Excelente Esses Esses Moshops aqui Também ó Ó lá Eu já peguei 68 couro Fih Ó Já peguei Já peguei Mais couro Pra caramba Ali ó Bora 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 Vamos 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 Pra cima Vamos Pra cima Ai 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 Tudo de vez Não Tudo de vez Não Calma aí Calma aí Calma aí Venha 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 Ai Ótimo Acabou Ó lá ó Já dropou Muita coisa Pra gente Tá vendo O tanto que foi bom Eu nem vi direito O que eu peguei ali Filho Vem aqui Moshops Eu não posso desperdiçar Seus couros Não 78 couro Tá vendo Imagina aí Se eu ficasse lá Trau 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 Vamos ver o que a gente conseguiu pegar Ó Coração corrompido Não Não Tá cá Olha só Estimulante Small experience potion Consegui mais Narcótico potente Escudo de metal Alphahide Mano Ó 135 couros Muito pouco Eu preciso de No mínimo 300 Tossamos 218 ainda Falta muito Filho Muito 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 Mesmo E a gente já conseguiu pegar Bastante coisa Tá Ó Pegamos uma Uma potente Trunk Arrow Uma mais forte ainda Deixa eu ver se eu já consigo Colocar nessa Não Não consigo 9 vezes mais potente Do que o normal Do que uma Trunk Arrow Normal Imagina o tanto que deve ser forte Então O que que eu vou fazer Com certeza Ela deve ser usada Numa Num arco composto Então Opa Sai daqui Brachiosauros Sai daqui Ué mano Que isso Ele me atacou Do nada Filho Ai 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 Oxê Ah não Eu nem lhe fiz nada Agora você vai ver o seu Nem lhe fiz nada Oxê Não Isso não vai ficar desse jeito Então toma Então toma Ai Toma Nossa Olha aquilo Não te fiz nada Meu parceiro Fica aqui embaixo Não cai não Não cai não Deixa eu pegar o teu couro Ai boa Ai não me deu muito couro não Só me deu Alphahide Que é couro Raide é couro? Não sei Oxê Mas eu não fiz nada com ele Ele veio me atacar Ó Hum Conseguimos mais Uma potente Um narcótico potente E um estimulante Prime Alphablood Perfeito A gente tem que ir mais atrás de couro É a única coisa que Eu mais preciso nesse momento Eu Eu não vou procurar problemas com Criaturas alfa Porque eles não vão me dar o couro normal Então Eu vou Procurar outras Outras criaturas Mas Eu não entendi Aquele apatossauro Veio me bater Eu nem encostei nele direito Eu não fiz nada com ele Acho que ele deve ter cismado comigo Porque eu peguei a Eu peguei o outro lá O outro apatossauro lá pra mim E aí Dodô Qual que é a boa? Vou te deixar em paz Cara Eu tô com medo de Com medo não Eu não posso né Porque eu não posso mesmo descer Se eu descer Que eu tô morto Aí Eu preciso muito Agora De couro Eu preciso muito Fazer logo Aquela 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 cela do 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 apatossauro Opa Ah é alfa Alfa Mas aqueles ali Não Não são alfas Esses aqui Não são alfas Eu preciso que Eles se distraiam Se desper Opa Ai meu Deus O Ivern não O Ivern não O Ivern não Me deixa em paz Por favor Eu não sei se o O meu Eu não sei se minha Raptor vai Vai conseguir me enfrentar Então por favor Fique lá Eu só quero esse Trikezinho aqui 5.000 9.000 Vai ser esse daqui Toma 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 Fião 45 couros Toma Toma Esse daqui Tá Esse aqui Tá endoidado Ótimo Perfeito E agora sim Deixa eu ver Se eu Já tenho O suficiente Sauropod Cadê Ahn Cela de Sauropod Cadê 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 Rápido Rápido Oi Mano Cadê Sauropod Aqui Tá Nossa ainda Ah não Mas Ah Eu esqueço Que as coisas Vai pro inventário Da Raptor Toda vez Eu esqueço Sauropod Cadê Paldor Cadê Ainda não Ainda falta muito Mano Do céu Véi Que tanto De couro É esse Pra que Que eu preciso Pra que Que eu preciso De tanto Couro Pra fazer É por causa Do tamanho É Ainda bem Que ali Tem mais Ô Ivan Por favor Me deixe em paz Não quero Problema Contigo Não quero Não quero Isso Vai embora Vai embora Isso Ó Ela vai pra frente Do trike Beleza 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 Isso Vai vender Vai pra lá Vem a trike Vem a trike Ai ai Boa Peguei mais 40 couros Vem a Moshops Você me dá bastante Listo Ó 67 couros Ele tá dando mais couros Do que o trike Como assim Alguém me explica isso Alguém me explica Como que ele dá mais Mais couros Do que Uma criatura Que tem 10 vezes O tamanho dele Vem aqui Parasaurinho Vem a brigado Parasaurinho Obrigado Obrigado Agora com certeza Já vou ter Couro suficiente Ó Tem um cadáver aqui Um não Tem dois É couro Então tem três Cadáver Nossa Farm de couro Fih Mano Essas criaturas aqui Ai ai Que isso Que isso Que isso Não 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 Foge Foge Mano Que isso Foge 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 Alguma criatura Corrompida Sai Assombração Sai Assombração Agora sim Ó Vou pegar Elistossaurus É Vem Elistossaurus Obrigado Pelo couro E agora sim A gente vai voltar Como eu tô Muito longe De casa Da nossa base Eu vou descer Pegar A nossa Raptor Vem a Raptor E vou De Parasauro Ótimo E vamos De Parasauro Ah Está cá Embaixo Eu sempre Confundo O bom Que esse Lugar Aqui Cara Eu tenho Que até Excluir Aquela base Ali Pra não Ficar lá Ah Cadê Ué Olha só Que tá Morto Aqui Rapaz Pai do céu Pai do céu Deixo até Quando chegar lá Eu vou apagar Outro ponto Da base Antiga Não tem necessidade De estar ali Até pra mim Eu não me confundir Também Depois de um tempo É melhor Eu até Tirar Ela de lá Ó Chegamos Ótimo Agora sim Venha Ótimo Deixa eu pegar os metais Que eu preciso de muito metal Hum Tá Deixa eu ver Sauropode Sauropode Aqui Meu Deus Do céu Eu esqueci De novo Ficou no inventário Dela Eu sempre esqueço Disso Ué Não Ficou no inventário De quem Mano Pera aí Se não tá Eu peguei Muito couro Eu peguei Muito 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 couro E tá onde? Eu não acredito Que ficou lá Deixa eu ver Se tá na cela Do piteiro Não tá Ué Ai não Ficou lá Caramba Tem que voltar Tudo de novo Ficou lá Mano Cara Muito couro Muito couro Muito couro Só ali Eu peguei Mais de 300 couro Tudo que eu precisava Eu peguei Só ali E eu deixei Pra trás Ô Vé Viu Ó Foi Foi mais ou menos Por aqui Assim ó Eita Começar uma tempestade Aparentemente Ó Foi por aqui Assim ó Eu vou até Descer e pegar Rápido Porque aí Eu vou conseguir Ter Uma mobilidade Melhor Cadê? Ó Foi por aqui Ó Cara não é possível Eu peguei muito couro Véi E do nada Some assim Não tá no inventário Dela A única coisa que pode ter Acontecido É Ter ficado nas bolsas É por aqui É a única coisa que pode ter Acontecido Mais Ah Eu não acredito Que eu dei esse vacilo Véi Não acredito mesmo Ah Vou ter que Pegar mais Que jeito né Vou ter que pegar mais Ó Carbonemys Filhote Juvenil Vamos ver Se ela vai dar couro Provavelmente não Vai dar pouco couro Trinta só Poxa Eu já tava tão feliz Achando que eu já tinha Conseguido Que eu já tinha Conseguido Todos os Ai Vem, 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 vem Ah Conseguiu fugir Bora Carbonemys O jeito vai ser Eu pegar vocês mesmo Quarenta e quatro Dá muito pouco Véi Dá muito pouco Aquelas criaturas Que eu peguei por aqui Dava muito Mas muito mesmo Aqui só vai me atrasar Mas eu vou pegar Naquele trike lá É a única Ah Eu já sei o que aconteceu Hum Não, 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 não Agora sim Eu entendi E eu lembrei também Quando eu pego Quando eu peguei A Raptor Na Soul A mochila ficou E ficou ali em cima Mano Esse Essa criatura aqui Eu vou Ó Sai Toma, toma, toma Não sei do que que é Vou arregaçar Aí, boa Um sobrevivente Corrumpido Algo assim Ó Foi mais ou menos Aqui que eu peguei ele Ó Com certeza Aqui ó Falei o que? Ó E véi Eu ia perder coisa Viu Eu ia perder muita coisa Olha isso aqui Todos os narcóticos Tudo isso aqui Mano Eu ia deixar pra trás Vé Que vacilo Que eu ia dar agora Ainda bem que eu lembrei Desse detalhe E olha o tanto de couro 327 couros Eu falei E falei que só ali Eu tinha pegado Mais de 300 couros E Realmente é isso mesmo Foi muito couro Véi Hum Essas carnes Eu vou pegar Essa aqui Tino Eu vou Essas carnes Eu vou deixar Por aqui mesmo Vou pegar Essa madeira Eu vou ver se eu consigo Pegar tudo Será que vai pesar? Não Não vai pesar nada Não Vou pegar tudo Lá eu vejo O que é que eu faço E agora Venha Ó De novo Mas agora Ficou só Ficou só Coisas Supérfluas Carne nobre Não vou precisar Tanto E agora sim E agora Vamos piteirinho Agora vamos Pra nossa Base Fião Agora sim Que susto Que eu passei Cara Eu achei que eu iria perder Tudo aquilo Que eu tinha pegado Lá Aquelas coisas Muito importantes Muito Muito mesmo Porque eu estava Porque eu estou fazendo O que eu quero O que eu quero fazer É o essencial Os couros Pra eu poder fazer A cela Daquele apatossauro Do sauropode E aí eu vou pegar Muita narco berry E fazer E fazer Muita flecha Pra a gente domar A criatura De 100k Eu vou procurar Um grifo Também Neste vídeo Ainda Eu vou procurar Um grifo Venha Ótimo Deixa eu entrar Na minha Basezinha Ó Deixa eu ver Se A gente já tem Metal suficiente Hum Essas madeiras Que eu peguei Eu vou jogar Pra cá Essas carnes Já vão estragar Eu vou deixar Por aqui É bom que eu já faço É Narcótico Com essas carnes podres Hum Tá É Sauropode Deixa eu fazer logo Sauropode Hum Cadê Sauropode Aqui ó Pegar os metais Perfeito Ah Tá Ué Mas eu tô na fabricação Da Da foja Não tem nada a ver Eu preciso Cadê Preciso fabricar Ela aqui Aqui sim Sauropode Ué O que que eu não consigo Fazer Ah sim Eu preciso fazer Na mesa de ferreiro Ai ai Viu Ai cadê Sauropode Aqui Agora eu vou ter que jogar Tudo do meu inventário Pra cá Os couros Quatrocentos couros Cadê Cadê Os metais E as fibras Traz muitas fibras Ótimo Pronto Nossa agora eu vou esperar Tem que terminar Esperar terminar A gente já vai colocar A cela logo nele Lá no Sauropode E já vai Pupar o fial Pronto Agora deixa eu pegar Ela aqui Trazer pra cá Ó Como aqui embaixo É muito pequeno Ih Começou a chover Como aqui embaixo É muito pequeno E não tem tanto recurso Assim O que que eu vou fazer Eu vou deixar ele Lá em cima Junto com os outros Esses aqui Ó Opa Calma aí Eu vou ter que pegar a Rex A Rex não mano Eu sempre confundo Eu vou ter que pegar A Raptor Tem que ser rápido aqui Pra Eu não ser atacado por ela Por aquele escorpião Se bem que ele já parou Vem Pronto É Cadê Aqui Pronto Agora vem Cadê Vem Então toma Então toma Então toma Então toma Vamos pra cima Vamos pra cima Fih Vamos pra cima Caramba Ela tá me Me enregaçou Viu Rapaz Oxê Eu peguei bastante Quintina Ai 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 Não 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 Meu Deus Caramba Que susto Vem Eu peguei Sete flechas Pronto Tudo tranquilo Tudo tranquilo Tudo tranquilo Ótimo Vamos botar o Sauropa De aqui Ótimo Vamos colocar a Sela Vamos colocar a Sela Vai ser útil Vai ser útil pra alguma coisa Ótimo Agora Vapo Olha só isso Veio Mano Olha o tanto Veio Ó Se fosse assim Sempre Seria Se fosse assim Antes Mano Eu já tava com criatura De muito forte Veio Ó Vapo Olha o tanto Olha o tanto Não 250 Narco Barry Só nessa 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 caldada Ali Ó Ó Vamos ver aqui Ó Vapo Mais 150 Ó Mais 300 Ali Mano Isso aqui é muito bom Velho Isso daqui é muito bom Ó E o bom que eu pego palha Eu pego madeira Eu pego Essas coisas também Vamos ver quanto Que a gente já tá De Com quantos Narco Barry A gente já tá Olha 100 200 300 400 400 Narco Barry 500 Ah Mano Muito bom Pronto Já é o suficiente Né Já é o suficiente E ó Tudo isso É graças a vocês Eu consegui fazer isso Por causa de vocês Que deixaram nos comentários Então mano Comenta nos comentários Me deem dicas Do que que eu posso fazer Do que que eu posso melhorar Porque eu vou tá lendo Todos Eu sempre tiro um tempo Pra poder ler Todos os comentários E Graças a vocês Eu consegui fazer isso daqui Agora como Não tem muita coisa De importante Eu vou pegar ele Deixar ele guardadinho Ó Vai ficar Mano Vai ficar muita coisa aqui Velho Muita coisa mesmo As outras coisas Não tem tanta importância Assim pra mim Não é tão importante Então Eu vou deixar por aqui mesmo E agora Bora piteirinho E agora sim A gente vai Vamos Pronto E agora temos Nossa Véi Ó Vou jogar tudo pra lá Transferir tudo E agora a gente tem que dar um jeito De apodrecer Essas carnes Por que É Eu vou precisar delas Óbvio Ó 600 narco berries É Eu vou precisar dela Delas Vamos fazer o seguinte Aqui tem 100 Ah Preciso ter mais aqui Não Cara Pensando bem Vou fazer logo 100 narcóticos Mas eu vou deixar fazendo aí E aí Quando terminar A gente já volta Ou melhor Vamos fazer o seguinte Como a gente já Conseguiu Pegar tudo isso Vamos fazer o seguinte Próximo episódio A gente vai atrás Do Grifo Assim como vocês me pediram Vou deixar todas as nossas criaturas aqui Pra vocês visualizarem Visualizarem elas Olha só E agora cadê o Dodô Não O Dodô tá escondidinho O Dodô vai ser a cereja do bolo Mano Aquele Dodô Ó Eu vi algum comentário Eu vou tentar procurar depois Mas Eu vi algum comentário Dizendo Que aquele Dodô Dá muito Torpor Então Ele vai ser O nosso Principal Nossa principal criatura Então é isso Se você gostou Dessa gameplay Dessa episódio Já deixa o like Se inscreve no canal Manda esse vídeo Para vários amigos Por favor Me ajudem Comentem aqui embaixo Mano Comenta muito 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 Que eu vou ler o comentário De todos vocês E vocês vão estar aparecendo aqui No próximo episódio Então é isso Se você gostou Já vai deixando o like aí Até a próxima E Valeu